Então, vamos para o exemplo 3. No exemplo 3, agora nós temos duas forças na viga e aí nós vamos determinar os esforços internos que estão atuando aí, só salientando que nós estamos fazendo isso na condição da aula invertida para poder facilitar todo o processo que nós temos com relação a ganhar tempo na construção, no aprendizado da construção dos diagramas de esforços internos na disciplina de resistência dos materiais. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, esqueci de um detalhe, vou colocar uma outra força aqui, uma força normal de 10. Já dei a dica, né? Força normal de 10. Bom, a primeira coisa, vamos calcular a reação de apoio. Então, aqui um apoio móvel, um apoio fixo. Primeira coisa para o apoio fixo é equilibrar essa reação aqui, né? Essa força horizontal. Então, eu já vou apontar ela para a direita, porque como aquela força está apontando para a esquerda, eu vou apontar essa daqui para a direita como 10 kN. Aqui, tenho duas forças atuando para baixo, o apoio está, os apoios estão nas extremidades. Toda vez que eu tiver apoio nas extremidades e as forças para baixo, eu posso usar aquela regrinha de fazer a distribuição de cada uma das forças, que nós já fizemos anteriormente. Então, vamos começar com essa daqui. Vou distribuir 5 kN nesse apoio. Vou distribuir 5 kN nesse apoio. De que maneira? Para eu poder calcular, distribuir 5 kN no apoio do lado esquerdo. Vou tampar a distância dele em relação ao apoio. Vai sobrar o quê? Vai sobrar 4 metros. Então, eu multiplico isso aqui por 4 metros. Como ela tem 5 metros de comprimento, eu vou dividir esses 4 metros pelos 5 metros de comprimento. Se aqui eu usei 4 quintos, então, quer dizer que aqui eu vou usar o que falta para completar os 5. Então, eu vou usar 1 quinto. Esses 10 kN eu vou distribuir aqui também. Não posso esquecer que eu vou ter que fazer a soma de todos eles. Então, 10 kN eu vou distribuir aqui e nesse outro apoio. Vou tampar a distância desse cara para poder chegar nos 10 kN em relação ao apoio do lado esquerdo. Estou tampando. Está sobrando o quê? Está sobrando 2 metros. Então, eu vou multiplicar por 2. Comprimento total, 5. Como eu já usei 2 aqui, o comprimento total é 5. Quer dizer que eu vou usar o restante aqui. Então, vai ficar 3 quintos. Então, com isso, eu vou ter aqui 4. Aqui eu vou ter 4. Então, o total disso daqui vai ser 8. Porque cortei esse 5 com esse 5. Vai dar 1 vezes 4, 4. 10 g por 5 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 mais 4, 8 kN. Aqui eu cortei esse 5 com esse 5 dá 1. Cortei esse 10 com esse 5 vai dar 2. 2 vezes 3 vai dar 6. 6 mais 1, 7 kN. Que vai equilibrar com os 15 kN que eu tenho atuando na parte de cima da viga. E isso só vale fazer quando eu tiver apoios nas extremidades apenas e as forças apontando para baixo. Então, agora eu vou apagar isso aqui que eu fiz, que não me interessa mais. Só interessa as reações que eu acabei de calcular, que é o 8 e 7. E vou trabalhar com essas reações. Antes de fazer qualquer coisa, eu tenho que criar as reações na viga, né? Então, vamos criar as reações aqui, ó. Esse apoio é uma reação, vou cortar ele aqui. Esse apoio é uma outra reação, vou cortar aqui. Eu tenho força aqui. Eu vou cortar antes e depois com a gilete. Antes e depois com a gilete. Então, aqui eu criei uma reação A. A, eu criei uma sessão B, uma sessão C, uma sessão D, uma sessão E e uma sessão F. Pode ver que é um pouco mais de sessões comparadas aos exemplos que nós fizemos anteriormente, né? Só que agora eu vou fazer diferente. Vamos fazer uma tabela aqui, ó. Então, nessa tabela, a gente vai fazer, ó. Normal, cortante, momento fletor. E nessa tabela, a gente vai preencher, pra cada uma das sessões que nós acabamos de criar, nós vamos preencher com os esforços que nós vamos encontrar ali ao longo da solução. Então, aqui, A, B, C, D, E, I, F. Pra poder finalizar a tabela de diagramas, ou melhor, de esforços internos. Acho que a gente não tá fazendo diagrama ainda. A gente tá primeiro trabalhando com as condições dos esforços internos como condição básica pra poder entender o que são esses esforços internos. Então, começando ali na sessão A. Sessão A, eu vou fazer um desenho um pouco menor agora, pra poder ficar mais fácil de visualizar. Então, aqui a sessão A. Tô pegando a barra do lado direito. Vou desprezar tudo que eu tenho na barra do lado direito. Eu desenhei ela pequena aqui, mas é só pra você poder saber que eu tô trabalhando com o lado direito, tá? Não desenhei ela completa, não. Então, com a sessão A, eu tenho aqui uma força de 8 e tenho uma força de 10. Aquele 10 que tá apontando pra esquerda ali, ó. 10. Então, esse 10 é uma força que tá saindo da barra. Força que tá saindo da barra é uma força de tração. Força de tração é uma força normal. Então, eu venho aqui na tabelinha, ó. 10 positivo, porque é força normal. Essa força de 8 tem tendência de girar a barra no sentido horário. Então, se ela gira a barra no sentido horário, ela é uma força cortante positiva. 8 positiva. Nenhuma das duas gera momento, porque não tem distância pra poder provocar momento nesse ponto. Então, aqui o momento vai ser 0. Continuando agora, vamos pra sessão B. Então, vou apagar o que eu fiz ali pra sessão A e vou caminhar agora pra sessão B. Pra eu poder caminhar na sessão B. Ela tá aqui, ó. Eu tive que caminhar por um metro pra chegar até aqui. Então, caminhei um metro. Então, eu tenho lá 10 saindo. 10 saindo é normal de tração. 8 girando no horário. 8 girando no horário. Quando gira no horário, é cortante positiva. E agora, esse 8 gera momento. Então, ele vai ser um 8 vezes 1, girando nesse sentido. Lembrando da convenção, lá do vídeo de convenção que nós fizemos. Toda vez que ela fizer esse movimento, a tração vai ser na parte de baixo da viga. Então, é um 8TB. Continuando, agora nós vamos cortar aqui a sessão C. Observa que a sessão C, ela tá colada com a sessão B. Porém, ela tem uma força ali de 5 kN apontando pra baixo. Então, apareceu agora uma força de 5 kN. Às vezes você vai perguntar, por que você não usou na sessão anterior? Porque eu cheguei na força de 5 e não passei por ela. Agora, trabalhando nessa condição, eu passei pela força de 5, então ela vai entrar na sessão C. Justamente por eu ter passado por ela. Então, eu tenho lá 10 saindo. Então, continua sendo uma força normal de tração positiva. Aquela é tração. Eu tenho 8 pra cima, 5 pra baixo. A resultante vai ser 3 pra cima. 3 pra cima gira no sentido horário. Então, eu venho aqui e marco. 3 pra cima tá girando no horário. E o momento aqui é só da força de 8. É o mesmo momento na sessão anterior. Por que? O 5 não vai ter distância pra poder girar esse elemento. Porque ele tá muito próximo dele. Então, ele não tem distância. Então, o único que gera momento é o 8. 8 vezes 1 vai gerar o momento de 8 TB, que é o mesmo momento da sessão anterior que nós já calculamos. Bom, como nós já fizemos 3 e nós dividimos a barra em 6, vamos fazer aquilo que eu falei. Sempre trabalhar metade de um lado, metade do outro, pra poder facilitar a construção da tabela. Então, agora eu vou pegar o lado esquerdo com força do lado direito. Então, eu cortei ali. Eu tenho essa força de 7. Tenho essa força de 10. E eu vou poder analisar o que tá acontecendo. Essa força de 10 tá saindo da barra. Se ela tá saindo da barra, ela é tração. Então, ela é positiva. Então, eu tô marcando aqui, ó. 10 positivo. Esse 7, ele gira no sentido anti-horário. Se ele gira no sentido anti-horário, ele é uma cortante negativa. Toda força que gira o elemento no sentido anti-horário é uma força cortante negativa. E nenhuma das duas aqui tem distância suficiente pra poder girar, pra poder provocar momento fletor na barra. Então, o momento aqui também vai ser 0. Caminhando aqui, ó, pra chegar na seção E. Então, caminhei pra chegar na seção E. Eu caminhei 2 metros, ó. Então, já aproveitando o que eu fiz aqui. Caminhei 2 metros pra chegar até aqui. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter 10 saindo da barra. 10 saindo da barra é tração. Então, 10 positivo. Tem esse 7. Tendência de girar no sentido anti-horário, ele é negativo. Cortante negativa. Só que agora ele criou um momento. Então, esse 7 vai ser 7 vezes 2, girando nesse sentido. Por convenção, que nós já vimos anteriormente, a tendência disso aqui é tracionar a parte de baixo. Então, ele vai ser 14 tracionando a parte de baixo. Com isso, nós podemos caminhar agora pra seção D. Observe o seguinte. Na seção E, nós chegamos na força de 10. Nós não passamos por ela. Agora, na seção D, que é o que nós vamos fazer agora, corta aqui. Eu passei pela força de 10. Então, essa força vai entrar agora aqui, ó. 10. Então, eu tenho lá 10 saindo da barra. Ela vai ser uma normal ainda de tração. Ela é positiva. Eu tenho aqui 7 pra cima, 10 pra baixo. Vai dar uma resultante de 3 pra baixo. 3 pra baixo, gira no sentido horário. Pode ver que ela vai ter que ser equilibrada ali, ó. 3 pra baixo, sentido horário. Equilibrou com a seção C. Porque exatamente nessa região não existe nenhuma outra força pra poder provocar um desequilíbrio com relação a cortante. E aqui, ó. Essa força não gera momento. Então, é só aproveitar o momento da seção anterior. Justamente porque esse pedaço é um pedaço pequeno. Sendo um pedaço pequeno, ele não cria momento com relação a essa força de 10. Então, eu tenho aqui os mesmos 14 que eu tinha na seção anterior. Eu vou ter aqui na seção D também. Então, aqui vai ficar o quê? 14 tracionando a parte de baixo. Com isso, nós construímos a tabela. Então, o que aconteceu agora, de novo, foi a construção da tabela. Eu já vou aproveitar pra poder fazer aqui o diagrama, ou os diagramas, a partir deste ponto. Então, aqui eu vou apagar esse elemento aqui e já vou fazer a construção do diagrama. Como que nós vamos fazer a construção do diagrama? Nós temos três esforços pra poder analisar ali. E eu só vou usar a tabela pra fazer isso. Tá? Então, eu vou construir os três diagramas aqui, tanto de força normal, quanto força cortante, quanto momento fletor. Então, eu tô aqui só fazendo um prolongamento dessas seções, pra gente poder analisar como vai ficar cada uma delas. Então, aqui, na primeira linha, eu vou fazer o diagrama de força normal. Diagrama de força normal, observa que ele é constante, 10 positivo, em todo o comprimento da viga. Então, é só fazer isso aqui, ó. É uma constante, ele é um retângulo grandão aqui, ó, que ele vale 10 positivo. E aí, eu coloco sempre as hachuras aqui, nesse sentido, pra poder completar o diagrama. Na força cortante, eu vou fazer ela aqui na linha de baixo. Então, eu tenho lá a força cortante, que eu vou chamando aqui de V. A e B, ó, lá em cima, A, A e B, estão aqui, uma nesse ponto, outra nesse ponto. Ela vale 8 positivo. Então, eu venho aqui, ó, marco daqui até B, positivo, 8. Então, coloco aqui, 8. De C até D, de C até D, 3 positivo, constante. Então, eu venho aqui, ó, desenho positivo, 3. Faço as hachuras, e aqui nós temos o valor da cortante nesse trecho. E E até F, 7 negativo. Eu vou marcar ele aqui, ó, 7 negativo, apontando nesse sentido. Então, ele tá na parte de baixo, ele passa a ser uma cortante negativa. E a última linha, a linha do momento fletor, que nós vamos fechar aqui a construção do diagrama. Já peguei o vídeo justamente pra poder fazer isso. Então, o momento fletor. Esse ponto A, ele vale 0. No ponto F, também ele vale 0. Já marquei aqui. No ponto A, ele vale, ou melhor, no ponto B, ele vale 8. E o ponto C vale 8. Observe aqui o ponto B e o ponto C, tá um colado no outro. Então, tem que acontecer isso mesmo, né? Então, 8 na parte de baixo. Então, eu desenho aqui 8 na parte de baixo da viga, ó. 8. Vem aqui e vou unir esse ponto com esse ponto. Então, aqui eu cheguei em 8 na parte de baixo. Aqui eu tenho 14 na parte de baixo. D e E. Vem aqui, marco 14 na parte de baixo. Vou unir com o 0 que eu tenho aqui. E agora, sobrou o quê? Sobrou esses dois. É só fazer isso aqui, ó. Unir esse ponto com esse ponto. E você tem o teu diagrama completo feito sem utilizar nenhuma derivada, nenhuma integral. Quiser usar, pode usar. Já disse. Vamos lá. Agora, como é o momento, nós temos aqui uma função do primeiro grau. E aqui, na cortante, nós temos uma função constante. Então, observa que isso aqui tem alguma coisa a ver com derivada e integral. A derivada de uma função do primeiro grau é uma constante. Isso quer dizer o quê? Que a derivada do momento te dá a cortante. Se a derivada do momento te dá a cortante, a integral da cortante te dá o momento. Isso quer dizer o quê? Se eu calcular a área da cortante, eu obtenho um momento fletor. Vamos ver se é verdade. Aqui eu tenho uma distância de 1 metro. É um retângulo. A área de um retângulo, base vezes altura. Então, seria 1 vezes 8. Vai dar 8. Positivo. Positivo porque está na parte de baixo. Continuando. Aqui eu tenho um outro retângulo. Com uma área de quanto? Base é 2. Altura é 3. 2 vezes 3, 6. Como não trocou o sinal, eu tenho um 8 aqui. 8 mais 6, 14. O que acontece agora é o seguinte. Eu tenho aqui uma troca de sinal. Então, eu vou calcular essa área. Só que eu vou subtrair desses 14 que estão aqui. 7 vezes 2, 14. 14 menos 14, 0. Então, você fez o que? Você fez o cálculo de uma área na cortante para poder chegar no momento fletor da sua viga. Sem precisar construir nenhuma função. Beleza? Então, aqui fica até o exemplo 3 para a gente poder trabalhar. Lembrando que a inversão dessa aula é justamente para a gente poder lembrar os conhecimentos com relação a cálculo de reações de apoio, cálculo de força resultante, cálculo de momento. Isso seria o lembrar. Nós estamos na etapa do compreender. Qual seria a etapa do compreender? Compreender o que são os esforços internos. Força normal, força cortante e momento fletor. Nós partimos para a etapa do aplicar. Então, aqui nós estamos aplicando exatamente o quê? Essas condições de normal, cortante e momento fletor. Então, a condição onde nós acabamos de fazer aqui seria uma condição de analisar as construções através do cálculo de área. Então, nós passamos aí por quatro degraus da taxonomia de Bloom. Então, nós passamos pelo degrau do lembrar, nós passamos pelo degrau do compreender, passamos pelo degrau do aplicar e passamos para o degrau do analisar. Conseguimos subir quatro degraus só fazendo essa inversão. Claro, isso daí a gente vai aprofundar em sala de aula, porque nós temos ainda mais dois níveis para poder atingir, que seria o nível do avaliar e o nível do criar. Beleza? Então, fica aí para vocês poderem assistir esse vídeo e poder trabalhar com os exercícios que nós vamos propor em sala de aula. Até o próximo vídeo.